Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã deste domingo, 6 de junho de 2021. Agora são 8 horas e 15 minutos. Vamos aproveitar aqui, domingo mais tranquilo, dá até para a gente brincar um pouquinho. Vou lá para a parte de baixo do córrego, mas antes eu vou passar por aqui, ó. Passando aqui por entre as árvores, vamos começando mais um vídeo da manhã deste domingo. Está tudo livre, agora posso subir tranquilamente e vamos alcançar lá o córrego baixo. Vamos ver como andam as atualizações aqui na manhã de hoje. A gente acompanha alguma movimentação. Por aqui, ó, a tradicional movimentação de terra e nesse momento essa terra toda está sendo levada lá para a cabeceira. Já fizemos um vídeo lá na cabeceira agora pela manhã e mostramos que estão intensificando as ações por lá. Ou entrando por aqui, essa escavadeira laranja, ela já está parada alguns dias por aqui, não tenho visto ela trabalhando não. Talvez esteja esperando uma nova alocação aí na obra, ou esteja em manutenção, né? Não sabemos. Aqui estão pegando o último restinho da terra nesse cantinho aqui, ó, para levar lá para a cabeceira. Enquanto por aqui já tem, já temos essas manilhas alocadas há algum tempo. E parece que essas de ontem para hoje, na verdade, já começaram a colocá-las lá na parte do córrego, lá embaixo na caixa de contenção, né? Vamos passando aqui por cima das manilhas. Já dá para ver lá no alto do vídeo que colocaram as manilhas por lá, assim, ó. Então vamos descendo por aqui. Eu estou até tomando um caminho diferente do que eu imaginei que fariam, né? No começo. Imaginei que elas viessem paralelas a esta estrutura que fizeram aqui de concreto, né? Deve ser temporária, provavelmente, para contenção da lama, né? Nos períodos de chuva. Já está aqui uns três, quatro meses e essa estrutura pronta. Imaginei que esse seria o caminho que ela iria tomar por aqui. Mas ela está seguindo, ó, lá pelo outro canto, ó, mais junto lá do talude. Nós temos as concretagens por aqui. Fizeram o contrapiso e agora vou integrar essas duas áreas aqui. Ali tem um desnível importante entre uma área e outra, né? Não sei se aqui terá uma caixa de integração dessas duas tubulações ou se a tubulação aqui vai subir. Vai ter uma tubulação angulada aqui para cima e integrar esses dois pontos. O que dá para ver, ó. Estão medindo ali agora e o que dá para ver que eles estão preparando o terreno por lá. Enquanto aqui, ó, já percebemos que a tubulação, as manilhas foram colocadas e o pessoal agora está fazendo a vedação. Ó, agora na habilidade. Vamos ver a habilidade do rapaz ali, ó. Olha isso, cara. Perfeitamente vai vedando com a massa ali, né? Não sei se é cimento comum, ou algum outro tipo de vedação. Vai espalhando a massa por ali. E por ali vai vedando as juntas das manilhas também, ó. Elas vão um pouco mais à frente. Já tem um piso concretado também ali, onde terminam essas manilhas. E também aqui na parte da caixa, acredito, vão fazer alguma coisa em ângulo aqui, né? Ela não entra. Não, talvez entre, né? Mas acredito, vai ter que ser feito sim. Vou perder um sinal aqui. Estou no lugar mais elevado hoje. Aqui. E aqui, pode ser que eu vou fazer um trabalho aqui também. Um ângulo, né? Para encaixar essas manilhas aqui na lateral da caixa de contenção. Isso já está assim há algum tempo. Tem uma quantidade grande de água por ali. Não sei se estão bombeando essa água para fora em algum momento do dia, mas eu ainda não acompanhei isso acontecendo, não. Então, aqui segue esse trabalho. Agora estão vedando essas manilhas. Para poder ficar tudo concluído por aqui. Eu vou até ficar de lado aqui, que eu acompanho a ação acontecendo, ó. A pá segue lá, jogando concreto. Na habilidade. Aqui na parte de baixo do córrego. Essa área aqui, já não mexeram nela ontem. Acompanho a máquina chegando por aqui, mas não fez mais nada além de compactar, não. Trouxe a área para cá e compactou. E ali na calçada, ó. O pessoal até me alertou em um dos vídeos, seria talvez aqui a intervenção que fizeram, ó. Tem alguma coisa ali, ó. Talvez uma coisa para inspeção, né? Ali tem um buraco que foi feito naquele local. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. É, não tem não. Então, ali foi abrir um tapume aqui. Alguns dias atrás, mas na verdade, abriram um pouco mais à frente aqui, ó. O tapume foi aberto aqui. E falaram que fizeram alguma coisa na calçada aqui, mas não estou vendo nada. Nesse local, não. É, vai resta saber o que fizeram por aqui. Então, a novidade para amanhã aqui na caixa de contenção é... Ah! São as manilhas que colocaram aqui na caixa. Para começar esse tratamento aqui da... Provavelmente da rede pluvial. A água vai descer. Eu acredito que seja lá na esplanada. Vai descer por aqui. E vai se integrar... A essa caixa de contenção. Ali mais à frente não temos grandes alterações, ó. Segue a via das mangueiras aqui. Está sendo pouco utilizada nesse momento. Era muito interessante quando estavam aterrando essa área aqui embaixo. Acompanhar o tráfego das máquinas aqui por entre as árvores. Mas esse tempo ficou para trás. Talvez quando forem aterrar aqui de novo, utilizem essa via de acesso. Aqui nessa área. E por aqui nessa área também eu vou finalizando. Mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo.